Webinares DGE Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa Bem-vindos a mais um webinar, hoje dedicado ao curso Massivo Online Inclusão e Acesso às Tecnologias, promovido no âmbito do Projeto Europeu Sénate O Projeto Europeu Sénate tem como referencial dar informação, prestar informação e apoio à utilização das tecnologias para melhorar o acesso à aprendizagem por parte dos alunos com necessidades educativas especiais É um projeto que tem sete parceiros europeus É coordenado pela European School Net e envolve organizações educativas da Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estónia, Itália, Portugal e Turquia A Direção-Geral da Educação, através dos Serviços de Educação Especial é o parceiro português responsável pela área de desenvolvimento de competências dos professores que se tem concretizado na oferta de formação online Os Centros de Recursos TIC para a Educação Especial têm existido um papel relevante nos contributos dados ao Projeto Sénate e por isso temos connosco dois colegas do CRTIC de Santarém o Paulo Gomes Nunes e a Sílvia Canha que são ambos professores de Educação Especial a exercer funções no CRTIC o Paulo tem um mestrado em Comunicação Educacional Multimédia doutorando em Educação e Tecnologias de Informação e Comunicação a Sílvia tem um curso superior de especialização na área da multideficiência e é coordenadora do Departamento de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Alexandre Clango Como eu referi, o CRTIC tem contribuído para as várias dimensões do Projeto Sénate nomeadamente na produção de estudos de caso sobre a utilização de tecnologias de apoio por alunos com necessidades educativas especiais e também na produção de recursos educativos adaptados bem como na participação em formação online Em 2012 foi desenvolvido o guião do curso Inclusão e Acesso às Tecnologias e uma versão inglesa do mesmo que foi disponibilizado na plataforma Moodle da Direção-Geral da Educação Cada parceiro europeu fez a adaptação ao contexto nacional e optou por diferentes metodologias Em Portugal e na Estónia organizaram-se cursos com tutoria e o curso em português manteve os cinco tópicos originais na versão inglesa dedicado à inclusão de alunos com necessidades educativas especiais nas escolas regulares as medidas educativas para estes alunos desenho universal de aprendizagem acessibilidade web e tecnologias de apoio Em 2012 foi desenvolvido o curso em português na plataforma Moodle e, portanto, realizou-se esta formação online, assíncrona dirigida aos professores do CRT que validaram o curso o curso teve uma co-tutoria com a colaboração do colega Paulo Gomes Nunes do CRT de Santarém e, em 2013, foi desenvolvido um novo módulo sobre recursos educativos abertos e acessíveis que foi acrescentado à versão inglesa privilegiou-se a exploração de ferramentas livres para construir materiais adaptados para as necessidades educativas especiais abordaram-se as acessibilidades dos documentos e as licenças com vista à reutilização por terceiros e, em finais de 2013, realizou-se um novo curso online em português e pediu-se o leque de destinatários a professores em geral técnicos e terapeutas e o curso teve 130 inscrições Em 2014, realizou-se um curso massivo online resultante da fusão dos dois anteriores cursos e alargando os destinatários a qualquer interessado sobre as questões de inclusão e das tecnologias Portanto, passou-se da plataforma Moodle para ferramentas abertas utilizando o Blogger, ferramentas da Google e redes sociais e, em colaboração com o Centro de Competência TIC-DS de Santarém adotou-se a estrutura do website de MOOCs em que aquela instituição havia estado envolvida Houve a preocupação de identificar recursos em português e houve um esforço acrescido de tradução e adaptação de vários recursos de inglês para português e convidaram-se alguns professores dos Institutos Politécnicos do Porto e de Leiria para colaborarem com alguns screencasts e vídeos sobre as temáticas abordadas A equipa de monitores alargou-se a três elementos com a Sílvia Canha do CRTIC de Santarém mantendo-se a cotutoria comigo e com o colega Paulo Gomes Nunes Foi feita uma divulgação alargada a nível nacional e algumas entidades do espaço lusófono O curso teve cerca de 927 inscrições e, como é habitual nos MOOCs, há sempre uma grande porcentagem de participantes passivos que se reservam no papel de observadores mas, de qualquer modo, o curso teve um nível de interação muito elevado com um grande número de participantes que se mantiveram ativos E eu agora vou passar a palavra ao colega Paulo Gomes Nunes que nos vai explicar a estrutura e a administração do curso bem como as dimensões de interação e partilha Obrigado Vamos passar então a abordar de uma forma muito rápida como é que fizemos a implementação deste curso em termos práticos ou seja, como é que disponibilizámos os conteúdos e as atividades aos participantes de uma forma que eles pudessem facilmente interagir e obter sucesso com esta frequência Nós começámos por nos inspirar num MOOC que já havia sido realizado pelo Centro de Competência TIC da ESAS a qual desde já agradecemos a colaboração que nos prestou para começarmos a estruturar o nosso curso e usámos fundamentalmente as ferramentas livres da Google basicamente o Gmail, o Blogger, o Google Drive e o YouTube enquanto as principais funcionalidades para o alojamento dos recursos e para as interações Sendo assim, optámos por estruturar o nosso curso recorrendo à plataforma do Blogger onde usámos basicamente duas áreas distintas uma área de notícias mais dinâmica em que frequentemente íamos publicando a informação que permitia aos alunos enquadrar-se mais facilmente nas atividades e por outro lado uma área de módulos mais estática onde a estruturação dessas atividades e estes recursos estavam especificamente desenhada para que eles facilmente os encontrassem e os pudessem manipular O Blogger permitiu-nos usar três funcionalidades distintas a funcionalidade de mensagens a qual adaptámos e passou a ser o veículo para as nossas notícias a funcionalidade de páginas que permitiu alojar os módulos de formação e a funcionalidade de comentários nas quais as atividades poderiam ser comentadas pelos frequentadores do MOOC e poderíamos estimular também algum tipo de trocas para além de uma sequência mais passiva de troca de informação sendo assim, como já referi o Google Drive foi o local onde alojámos a maior parte dos nossos conteúdos basicamente conteúdos de scripto mas também alojámos formulários que nos permitiam recolher um grande conjunto de informação que era prestada pelos alunos e onde eles registavam os locais onde alojávam as produções que iam fazendo e alojámos também os conteúdos textuais dos módulos por outro lado, o Gmail enquanto plataforma de correio eletrónico permitiu-nos a troca mais direta de informação com os participantes e o YouTube permitiu-nos alojar a parte de vídeo na qual ficou também disponível para qualquer outro utilizador da internet que quisesse consultar os vídeos que foram entretanto produzidos procurámos que as redes sociais funcionassem como uma alavanca para a divulgação tanto da existência do curso como depois para a disseminação e redundância da informação que ia sendo publicada na área de notícias uma vez que hoje em dia temos consciência que muitas vezes as nossas fontes de informação passam por exemplo pelos telemóveis ou pelos tablets e a possibilidade que nós temos de nos ligar ao Twitter ou ao Facebook ou ao Google Plus por exemplo permite que não estejamos tão dependentes da existência de um computador seja ele de secretário ou portátil para aceder à informação por outro lado o Pinterest e o Blend Space foram também duas plataformas às quais recorremos mas para outro tipo de funcionalidades que iremos ver adiante sendo assim o Twitter, o Facebook e o Google Plus funcionaram enquanto plataformas de disseminação de notícias enquanto que sugestões de materiais tanto os do curso como materiais alternativos que os frequentadores poderiam consultar foram publicitadas mais através do Facebook e do Google Plus o Pinterest serviu para partilhar os artefactos que iam sendo produzidos pelos frequentadores enquanto as atividades iam sendo disponibilizadas e portanto havia sempre um local central onde com facilidade qualquer um dos participantes poderia acompanhar o progresso dos seus colegas e de alguma forma recolher também alguma informação para se situar mais nas tarefas que eram solicitadas por outro lado o Blend Space serviu para partilhar a localização dos e-portfólios ou seja, de uma forma muito rápida foi possível que os estudantes saltassem para os e-portfólios que os seus colegas criaram propositadamente para este MOOC optámos por ter também várias vias para interagir com os participantes por um lado os comentários que os participantes faziam nos módulos portanto no sítio do MOOC poderiam ser por nós comentários de uma forma muito fácil e com visibilidade para os restantes concebemos também formulários de interação estes sim que permitiam que se fossem colocadas questões mais de índole particular em que nós depois iríamos também responder por e-mail por exemplo não no sentido de ocultar algum tipo de informação mas para dar resposta a situações muito particulares de alguns dos frequentadores em termos de técnica por exemplo e as redes sociais serviram também para ao mesmo tempo que divulgávamos as atividades que íamos fazendo que os restantes participantes também fizessem sugestões de outros locais de outras ferramentas que poderiam ser utilizadas para efetuar essas atividades resumindo estas atividades são atividades que são públicas portanto são consultáveis por qualquer um de nós e se tiverem curiosidade podem aceder ao site do nosso MOOC e encontram as ligações para por exemplo o Blend Space onde têm a localização dos diversos e-portfólios e essas atividades foram publicitadas nos diversos módulos foram também publicitadas com recurso a formulários para serem mais facilmente indexáveis por nós e por último no e-portfólio individual de cada frequentador todas as interações que foram feitas todas as atividades que foram desenvolvidas estão devidamente registadas e acessíveis publicamente Passo agora a palavra à minha colega Silvia que vos vai referir alguns dados relativamente ao perfil dos participantes Muito obrigada Paulo Eu vou então agora como o colega Paulo referiu tentar dizer-vos qual o perfil dos participantes que tivemos a frequentar o nosso curso e este perfil foi traçado a partir do preenchimento de um questionário de diagnóstico que os participantes fizeram na primeira semana do curso ou seja, na semana introdutória e foi preenchido por 436 participantes e com base nas respostas que nos deram foi possível traçar o seu perfil e também era previsível de acordo com as características do curso que os meus colegas já transmitiram anteriormente que houvesse uma grande diversidade de pessoas a frequentar o curso isso verificou-se, por exemplo, em relação aos países de origem uma das condicionantes sendo o curso constituído com base na língua portuguesa portanto, uma das condicionantes seria, sem dúvida o conhecimento da língua portuguesa e portanto, como é óbvio tivemos maioritariamente pessoas de Portugal tivemos 82% de portugueses a frequentar o curso mas tivemos também pessoas do Brasil de Cabo Verde, de Angola e de Moçambique quanto ao nível etário também aqui houve uma grande dispersão tivemos pessoas entre os 18 e mais de 65 anos sendo que cerca de 90% dos participantes tinham idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos portanto, a idade, sobretudo, em que as pessoas estão mais ativas quanto ao género e uma vez que o curso estava, sobretudo, vocacionado para docentes não só, mas muito para docentes e sendo a classe docente uma classe, sobretudo, lecionada por pessoas do sexo feminino tivemos, efetivamente 85% de mulheres a frequentar o curso comparativamente com o sexo masculino quanto ao grau académico dos participantes tivemos alguma dispersão também mas, sobretudo, houve dois graus académicos maioritariamente a frequentar o curso 53% eram licenciados e 31% tinham o grau de mestre em termos profissionais como referi sobretudo, tivemos professores e como era expectável portanto, tivemos 74% de professores sendo que tivemos também profissões muito diversas tivemos técnicos e até um reformado portanto, houve aqui também uma grande diversidade em termos profissionais quanto à participação que as pessoas já tinham tido em algum tipo de curso online foi dos resultados mais equilibrados que tivemos quase 50% nunca tinha participado num curso online e a outra metade das pessoas já tinham participado em algum tipo de curso online e esta diversidade notou-se por exemplo na rapidez e na facilidade que alguns participantes tinham em realizar as tarefas quase que imediatamente e em alguma dificuldade sobretudo na parte inicial de alguns participantes que estavam um bocadinho perdidos sem saber como começar e por onde começar e foi interessante verificar que até a própria entre-ajuda entre os participantes servia para acalmar e dar orientação a quem estava um bocadinho mais perdido nessa fase inicial quanto à participação no MUC aqui foi um resultado muito disparo e era previsível também porque pelas características do MUC ainda é um curso com pouca expressividade a nível nacional e portanto tivemos apenas 16% dos nossos participantes que já tinham participado no MUC os restantes para todos foi a primeira experiência de participação no MUC foi com este nosso curso vamos agora tentar perceber quais foram as razões que levaram sobretudo os participantes a inscreverem-se no curso e temos sobretudo duas questões que foram as mais referidas pelos participantes e que tem a ver com o facto dos participantes quererem aprender sobretudo sobre a inclusão das tecnologias e tornar os recursos acessíveis por outro lado a menos cotada pelos participantes teve a ver sobretudo com a planificação o aprender a planificar unidades de aprendizagem esta foi menos valorizada pelos participantes e estas razões levam também a que se perceba que as competências que os participantes queriam adquirir eram sobretudo digamos que competências mais práticas portanto os participantes queriam identificar as tecnologias e adequá-las aos alunos com necessidades educativas especiais queriam identificar estratégias e adequá-las e por outro lado digamos que a parte mais técnica foi a menos valorizada por exemplo o adquirir uma licença a um recurso apenas obteve 37% de respostas portanto as pessoas queriam sobretudo que este curso tivesse efeitos práticos também a relevância da certificação foi um aspecto referido pelos participantes se tivermos em consideração que a grande maioria eram efetivamente docentes sabemos que para os docentes ainda tem muita importância a certificação e portanto para 69% dos participantes foi muito relevante no final do curso existir uma certificação apenas para 2% essa questão da certificação era indiferente este é o perfil dos participantes que tínhamos que frequentaram o nosso curso e que foi realmente traçado no início do curso neste momento o curso está a chegar ao fim e temos toda uma série de situações a considerar e de avaliação que foi feita em relação ao curso e para isso vou passar a palavra de novo à Ida Brandão o curso o curso portanto terminou formalmente no dia 8 de junho e ainda nos encontramos numa fase de avaliação cujos resultados disponibilizaremos logo possível no próprio site do MOOC a peça central que servirá à certificação dos participantes será o e-portfólio individual que foi criado logo na primeira semana do curso e construído ao longo do mesmo e no e-portfólio estarão registados os comentários temáticos os comentários apreciações de trabalhos de colegas atividades realizadas com ferramentas da web 2.0 e a reflexão final e autoavaliação dos participantes os cursos massivos online têm a grande virtude de proporcionar o livre acesso a uma abundância de recursos fomentam discussão e troca de experiências que são enriquecedoras para quem esteja profissional ou pessoalmente envolvido nas questões e temas abordados têm a grande vantagem de serem muito flexíveis porque estão abertos a qualquer hora do dia e de qualquer lugar reúnem uma comunidade de interessados pelos mesmos temas proporcionando o contacto entre muitos bares partilhando um vasto leque de opiniões e contributos neste MOOC registrou-se uma elevada qualidade das reflexões partilhadas na área de comentários de cada módulo e foram realizados muitos trabalhos recorrendo a uma gama variada de ferramentas livres e portanto o balanço global é muito positivo testemunhado aliás pelas reflexões finais dos participantes os MOOC são assim uma grande oportunidade para proporcionar formação em larga escala e por fim convidamos todos a visitar o site do MOOC e a explorar os trabalhos realizados pelos participantes reunidos no Pinterest e os seus e-portfólios reunidos no Blend Space terminamos assim e agradecemos a vossa atenção para qualquer esclarecimento poderão usar o e-mail em rodapé webinar arroba dge.mec.pt e muito obrigado Webinars DGE Direção-Geral da Educação Ministério da Educação e Ciência Divulgação de projetos iniciativas e boas práticas na educação portuguesa e aí